Então vamos para a parte 2 desse vídeo de traduzindo aqui esse hostel de Viena. Se você não viu a parte 1, assiste, porque eu estou aqui em Viena na Alça, é um hostel muito bacana, onde tem muitas coisas em inglês, e eu saí percorrendo aqui o hostel para poder traduzir tudo que está em inglês e te ensinar muito o vocabulário quando você estiver viajando também. Bora para a parte 2! Tchau! 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 E aí, como é que você foi? E conseguiu dessa vez adivinhar mais palavras antes de aparecer na tela? Assiste a parte 1 para que você possa pegar mais vocabulário e pratique muito inglês para que você possa ter experiências assim, gente, maravilhosas aonde você desejar. Tchau! 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 Obrigado.